Toxinas. Existem centenas delas e que envolvem o nosso dia a dia, que podem prejudicar a nossa saúde. Toxinas emitidas por parasitas como bactérias e fungos, metais pesados na água, na terra, no ar, pesticida nos alimentos, química para engordia de animais, Você já imaginou que seria possível neutralizar padrões deletérios e padrões tóxicos de diversos alimentos, como água, sucos, carnes e até mesmo os cosméticos e objetos que usamos? Isto é possível com o Neutralite Coil C30. Este poderoso emissor psicotrônico emite mais de 480 padrões de ondas inversas, de frequências tóxicas e elementos tóxicos. Com apenas um clique, durante 30 segundos, este equipamento neutraliza o campo informacional tóxico de alimentos, cosméticos e objetos. É um equipamento necessário e funcional para proteger a sua saúde. Toxinas, existem centenas delas e que envolvem o nosso dia a dia, que podem prejudicar a nossa saúde.